É hora de renovar os contratos, então pense se é aqui mesmo que você quer estar. Podemos tentar negociar um acordo melhor aqui, mas também podemos procurar em outro lugar. A janela de renovação de contrato está aberta. Podemos tentar renegociar um acordo com nossa equipe atual ou abordar outra. Eu recomendo tentarmos algo assim. O que você gostaria de redesenvolver na tela de P&D? Mandou bem nessa temporada. Seus resultados estão bons. Isso é um ótimo argumento na hora de negociar novos contratos. Além disso, meus 10% se valorizam. Aproveite suas férias e continue assim no ano que vem. Certo. Finalmente estamos de volta. Mal posso esperar por mais um ano de corrida. Acho que peguei um pouco pesado com aquela feijoada durante o inverno. Então, se você precisar de mim, vou estar na esteira. Música Não tem mais testes, não tem mais treino, agora é pra valer! É o Vai ou Racha, aqui em Albert Park, lar do GP da Austrália desde 1996, e que está recebendo a primeira etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 deste ano. Com certeza o circuito de Melbourne precisa ser levado a sério. A combinação de superfícies lisas e curvas fechadas torna este circuito traiçoeiro quando o assunto é ultrapassar. Pilotos com dificuldade para passar vão precisar usar ao máximo as zonas de DRS se quiserem ter esperança de tomar a posição. É hora de ver como os pilotos vão se organizar depois do treino classificatório emocionante de ontem. Danil Kvyat quebrou tudo ontem e vai largar na primeira posição, e Rodrigues completa a primeira fila. Continuando com o GRID, nós temos... Pérez, Verstappen, Lando Norris e Russell, Ocon, Sainz, Leclerc e Lewis Hamilton, Gasly, Ricardo, Jack Aitken e Stroll, Giovinazzi, Matsushita, Kevin Magnuth e Nicolas Latif, De Vries e Romain Grosjean fica no final do GRID. Qual desses talentosos pilotos vai vencer hoje? Vamos lá. O começo foi ok. Agora fique alerta para as ameaças ao redor. Vamos lá. 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 Vamos lá.